Olá pessoal, eu sou a Thalita, este é o canal Filosofias Aleatórias e aqui a gente sempre traz vídeos de autoconhecimento, filosofia despertada da consciência e hoje vamos continuar com a série onde eu vou trazer alguns conceitos do livro O Poder Cósmico do Homem de Vernon Howard e já vou deixar aqui a playlist porque essa semana toda eu vou estar falando desse livro, tá bom? Bom, vamos continuar então com os conceitos. Antes daquele recadinho básico, se inscreve gente, faz toda diferença, me ajuda super, é de graça e é rapidinho, enquanto eu enrolo você aqui, você já pode clicar no se inscrever, ativar o sininho para receber as notificações porque tem vídeo toda semana, já curtei esse vídeo, depois do vídeo você comenta, compartilha e já faz lindo, maravilhoso, amo, muito obrigada, amo, justinho pra vez. Bom, uma coisa legal que ele traz da trilha mística, A trilha, o Venom, ele vai trazer, ele vai chamar o caminho de autoconhecimento de trilha mística, então ele vai perpassando, perpassando? Eu falei essa palavra no outro vídeo, eu não sei se tá certo, mas é isso aí, vamos continuar. Ele chama essa trilha mística de, esse autoconhecimento de trilha mística e ele vai dando, vamos dizer, esses caminhos, essa orientação, como que a gente caminha por essa trilha, né? E aí, uma das coisas muito interessantes que ele fala e que tem a ver aí com as nossas crenças, que limitam a expansão da nossa consciência. E aí ele diz, a prova, na página 91, a prova do que aceitamos como verdade é o modo pelo qual atravessamos o dia. Não procure modificar o dia, busque alterar o que aceita como verdade e então, sem esforço, o seu dia se transformará vindo ao seu favor. Gente, isso foi uma coisa que eu senti na pele durante esse meu processo de autoconhecimento. Nada mais correto, nada mais exato e nada mais comprovado cientificamente hoje já pela neurociência que é as nossas crenças. A neurociência vai chamar de crenças básicas, as terapias e o autoconhecimento em geral vai chamar de crenças limitantes. Eu gosto do conceito das crenças limitantes porque tem a ver com isso daqui. O que que acontece? Eu não preciso, muitas vezes, e eu achei isso durante muito tempo da minha vida, e eu sei que muita gente acha isso ainda, que pra eu modificar a minha vida, eu preciso separar da pessoa que eu tô em casa de novo. Eu preciso mudar de casa e pra uma casa que eu acho que é melhor, que eu acho que é maior. Eu preciso mudar de emprego porque o problema é meu emprego. Então, o problema é sempre externo. Então, o problema é meu trabalho, o problema é minha família, é a minha vizinhança, é a minha casa, é o meu companheiro. Enfim, nunca, né, isso tá dentro de nós. E na verdade, tudo isso está dentro de nós. Então, se eu acho que eu não mereço viver numa casa tranquila, eu vou passar a vida inteira vivendo numa casa barulhenta, numa vizinhança barulhenta. Se eu acho que eu não mereço, se eu acho impossível ter um companheiro naqueles ideais que eu tenho na cabeça, eu não vou ter esse companheiro que eu acho ideal. Eu vou ter o companheiro que eu acho que eu consigo ter. Então, assim, vamos colocar em números. Imagina que você tem três laranjas e você passou a vida inteira com três laranjas. Só que a vida inteira você quis ter quinze laranjas. Ao invés de pensar que você, de se ver tendo aquelas quinze laranjas, você passa a vida inteira se criticando porque você só tem três laranjas. você não se achando digna de não ter mais de três laranjas. Você não consegue conceber a vida tendo quinze laranjas. Você entendeu? Enquanto eu não concebo a minha vida da maneira que eu quero que ela seja, ela vai ser do tamanho que eu acho que ela tem que ser ou do que eu conheço. Então, pensa, por exemplo, uma pessoa que não sabe que existe outros países, que não sabe o tamanho que é o planeta Terra, que não sabe que existem grandes metrópoles. Então, pensa, uma pessoa que vive no interior, numa cidadezinha do interior, essa pessoa não tem acesso à internet, não sabe usar a internet, ela conhece aquela vidinha daquela cidadezinha pequena, que tem um restaurantezinho, que tem uma farmácia, que só tem uma escola, que tem uma pracinha. Então, a vida dela é limitada àquela cidadezinha. E ela não sai daquela cidadezinha, ela não sabe que existe, por exemplo, uma grande metrópole, onde tem ônibus, onde tem metrô, onde tem avião, onde as pessoas podem ir para outros países pegando avião naquela cidade, onde tem, por exemplo, entregas de comida à hora que quiser, entregas de coisa à meia-noite, onde ela não sabe, ela não consegue conceber. Por quê? Ela não sabe que existe. Então, pensa que as nossas crenças é essa pessoa que está lá limitada naquela cidadezinha. Não estou falando que ela é feliz, que ela é triste. É só aqui um exemplo, para a gente entender essas crenças que nos limitam. Agora, imagina que essa pessoa começa a ter acesso à informação. Imagina que essa pessoa conhece a internet, aprende a mexer no celular, aprende a, como é que fala, visitar museus pela internet. Ela aprende a mexer no Google Earth. Ela começa a ver fotos das cidades, dos países. Então, tem um dia que ela vai visitar um museu em Londres. No outro dia, ela vai visitar um museu virtual em Paris. E aí, ela assiste um filme que mostra as muralhas da China. E aí, ela vê que existe avião. E aí, tem um simulador de avião que mostra como quer subir no avião, descer no avião e aterrissar e pousar e voar, enfim. O que acontece com essa pessoa? O que ela achava que era só aquela cidadezinha que ela mora se amplia. Então, ela começa a ver e aí ela vê um monte de gente vivendo nessas cidades. Ela conhece alguém que vivia naquela cidadezinha e hoje vive numa metrópole ou que vive nessa cidadezinha, mas que conheceu o mundo inteiro e que tem várias histórias. Essa pessoa amplia o repertório dela. O que era pequeno, agora fica grande, fica extenso. E ela consegue, e ela começa a entender que ela tem acesso a isso. que ela pode visitar essas cidades, que ela pode andar de avião, que ela pode conhecer esse mundo, que ela pode experimentar novos sabores, novas emoções, que ela pode conhecer pessoas de outros estados, ouvir outros sotaques. É isso que a gente tem que fazer com a nossa consciência. Esse é o despertar e a expansão da nossa consciência. Então, se a gente acha que a gente, se a gente tem a crença de que eu só posso ter esse tipo de relacionamento, eu vou continuar só tendo aquele tipo de relacionamento. A partir do momento que eu amplio isso, mas peraí, eu conheço fulana de tal que tem um marido que é assim, assim, assado. E eu acho que é esse tipo de relacionamento que eu queria ter. Poxa, se a fulana conseguir um relacionamento assim, eu também posso conseguir um relacionamento assim. Porque ela me mostrou que um relacionamento assim é real. Ele existe. Se ele existe, eu posso ter acesso. Porque eu posso ter acesso a tudo. Está tudo no universo. Somos dignos de viver tudo aquilo que a gente acha que é positivo para a gente. A partir do momento que eu amplio essa ideia, eu começo a pensar diferente. Eu começo a pensar que eu sou digna de ter um dia maravilhoso. Que eu sou digna de ter um dia leve. Que é possível construir um relacionamento bacana. Que é possível ter um trabalho salário prazeroso. Que é possível ganhar um salário melhor. Que é possível ter tudo aquilo que eu quero. Porque eu sei que aquilo existe. Aquilo é realidade. Eu estou vendo com os meus próprios olhos que aquilo é realidade. Se aquilo existe, eu posso ter acesso. mas eu tenho que acreditar que eu sou digna de ter aquilo. Porque se eu acho que eu não sou digna de ter aquilo, eu estou limitando o que eu posso ter, o que eu posso ser. Por isso que ele diz aqui, a gente não precisa modificar o dia, a gente tem que modificar o que a gente aceita que pode ser o meu dia. Se eu acho que meu dia vai ser aquela coisa limitada, pouca, escassa, é isso que eu vou receber. agora, se eu modifico o meu pensamento, as coisas começam a acontecer de forma diferente. Porque a realidade, ela é o reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho escassez dentro de mim, se as minhas crenças são escassas, eu vou continuar recebendo escassez. Platão já vem com essa ideia lá, dois mil antes de Cristo, mais ainda, né, que o mundo perfeito é o mundo das ideias, que primeiro as coisas vêm e são criadas no mundo das ideias para que depois elas aconteçam nesse mundo material. E, gente, não é assim? É assim com tudo. De repente, você percebe que você precisa comprar um casaco porque o inverno está chegando. Primeiro, casaco surgiu na sua ideia. Primeiro, surgiu a ideia que você precisava de um casaco. E aí, você, cada um tem seu estilo, cada um tem o seu gosto, você consegue, né, você começa a imaginar que tipo de casaco que eu quero ter. E aí, você imagina o tipo de tecido, você imagina o tipo de forro. Ah, eu acho legal que seria, seria legal um casaco jeans porque eu gosto de jeans com forro de lã porque faz muito frio. Quero um casaco com gorro para proteger a minha cabeça. Enfim, que seja acinturado para eu ficar bonitinha e feminina do jeito que eu gosto. Olha o casaco primeiro na sua mente. e aí você vai atrás desse casaco e encontra o casaco e compra o casaco. E aí depois o casaco vira aquela coisa física que você compra, leva para casa e depois veste. Então, tudo antes vem no mundo das ideias. Tudo antes vem na nossa cabeça. se eu não sei que casaco eu quero comprar, eu nunca vou comprar o casaco, porque nenhum casaco que eu olhar vai ser o casaco que eu quero, porque eu nem sei que casaco que eu quero. Tanto é que é muito difícil sair e comprar um vestido. a gente sempre pensa pra que que é esse vestido. Esse vestido é pra eu passar o verão? Um vestido mais casual informal? Ou eu preciso comprar um vestido pra um casamento formal? Então tudo antes vem da nossa cabeça. Agora se a gente não constrói essas ideias antes vai aparecer qualquer coisa. Como que eu vou ter um relacionamento que eu acho ideal se eu nunca construí como que é esse relacionamento ideal na minha cabeça. A única construção a única ideia que eu tenho de relacionamento é o relacionamento que eu vi dos meus pais é o relacionamento que eu vi na minha família é o relacionamento que eu vi ao meu redor. Agora esses relacionamentos que você tem como base eles fazem jus ao que você quer a Thalita não fazem eu não quero ter um relacionamento igual da minha mãe eu não quero ter um relacionamento igual da minha tia eu não quero ter um casamento igual da minha prima eu não quero ter um namorado igual da minha amiga ótimo você sabe o que você não quer agora você sabe o que você quer da mesma forma que eu antes de comprar o casaco já decido o tecido que eu quero aquele casaco o material o forro as qualidades as características daquele casaco eu faço a mesma coisa com relacionamento eu quero um relacionamento assim assado com essas características com esse tipo de dinâmica anota escreve e ilustra esse relacionamento na sua cabeça cria esse relacionamento na sua ideia primeiro formata ele na sua ideia uma pessoa que vai fazer uma mesa por exemplo primeiro ela pensa como vai ser a mesa não dá pra construir uma mesa do nada sem saber o estilo da mesa o tamanho da mesa a largura da mesa altura da mesa altura dos pés da mesa por isso que a gente faz projetos antes então comece a fazer o projeto das coisas que você quer não dá pra cocriar não não pra viver o que eu não sei que existe a minha mente precisa conceber aquilo eu preciso dizer pra minha mente o que eu quero eu preciso desenhar da mesma forma que alguém que vai construir uma mesa desenha nem que for na cabeça dela o modelo da mesa a gente tem que construir na nossa cabeça o modelo de vida que a gente quer o modelo de relacionamento o modelo de trabalho o modelo de vizinhança o modelo de amizade construa isso na sua cabeça escreva anote faça um projeto pra que a sua mente entenda e aí o que ela tinha ah eu só sabia que relacionamento era isso então era desse tamanzinho conhecimento que minha mente tinha sobre relacionamento e aí eu comecei a mostrar pra ela que existem outras possibilidades e aí a minha mente expandiu e aí ela conseguiu conceber novas possibilidades de relacionamento e ela conseguiu conceber que é possível ter esse relacionamento porque fulano tem esse relacionamento porque ciclano tem esse relacionamento ela vê que é possível e ela começa a entender e aceitar que ela é digna de ter aquilo que ela pode ter aquilo porque aquilo é real então a gente não vai mudar a vida de fora pra dentro a gente vai mudar a vida de dentro pra fora a gente começa entendendo as crenças que a gente tem sobre aquilo revisando essas crenças projetando as crenças que a gente quer pra que a nossa mente entenda que aquilo é real as coisas primeiro tem que ser reais na nossa cabeça pra que a gente consiga cocriar esse é o caminho eu não preciso começar a mudar tudo na minha vida eu não preciso começar sair de casa mudar de trabalho deixar minha vida uma loucura mudar de cidade cortar o cabelo pintar o cabelo mudar estilo de roupa não primeiro eu entendo o que eu quero e aí a gente faz o link com o primeiro vídeo pra eu entender o que eu quero eu tenho que me auto observar eu tenho que entender o que está ruim na minha vida eu tenho que entender as coisas que eu estou insatisfeitas e entender o porquê que eu estou insatisfeita com aquelas coisas porquê que eu estou insatisfeita com isso eu estou insatisfeita com isso porque eu não queria isso então o que que você quer você precisa saber o que que você quer lembra da mesa se eu for construir uma mesa do zero eu preciso saber do que que vai ser feita aquela mesa é como fazer um bolo para ficar mais fácil porque bolo é uma coisa que todo mundo fez pelo menos uma vez na vida ouviu alguém fazendo mais próximo da gente eu vou fazer um bolo que bolo que eu vou fazer não é isso eu vou fazer uma receita que receita que eu vou fazer não dá para simplesmente uma receita aparecer feita na minha frente não eu preciso saber que receita que eu vou fazer ah eu vou fazer um bolo quero fazer um bolo beleza o bolo vai ser de que sabor ele vai ser de limão porque se ele for de limão eu preciso comprar limão ele vai ser de laranja porque não preciso comprar laranja ele vai ser de cenoura ele vai ser de chocolate ele vai ser do que a massa vai ser do que vai ser um bolo vegano ou vai ser um bolo sem ser vegano porque se não for vegano se não precisar ser vegano eu posso comprar ovos e fazer com ovos e fazer com leite não o bolo vai ser vegano então eu preciso de outros ingredientes que outros ingredientes que esse bolo vai ter cobertura vai cobertura de que sabor depois que eu concebo esse bolo na minha cabeça aí que ele vai começar a virar realidade porque aí eu tenho os ingredientes que eu preciso eu sei que eu preciso no supermercado comprar os ingredientes eu vou ao supermercado eu compro os ingredientes eu já tenho a receita eu ponho a mão na massa eu vou agir e no final eu tenho o bolo físico materializado isso é expandir a consciência isso é um dos conceitos isso é você não se limitar às suas crenças veja observe as crenças que você tem observe o que você tem na vida porque o que você tem na vida faz parte das crenças que você tem observe o que você quer mudar na sua vida e comece a pensar qual seria o ideal e construa esse ideal na sua vida acredite nesse ideal acredite que você é capaz de chegar nesse ideal e aí você vai entendendo como chegar nesse ideal e aí você chega nesse ideal porque é preciso agir também né primeiro eu tenho que pensar eu tenho que esquematizar eu tenho que acreditar eu não fico quando eu vou fazer um bolo eu não fico assim ai será que eu sou digna de fazer um bolo de chocolate ai será que é possível fazer um bolo de chocolate ai será que Deus vai me dar a benção de ter um bolo não gente eu pego a receita eu compro os trem e faço bolo não é assim é assim na vida também isso é prático ai eu quero isso o que que tá ruim na minha vida ai tá ruim isso meu trabalho tá ruim por que que tá ruim ah porque não é do jeito que eu quero mas como que você quer ah eu quero isso 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 beleza gata acredita eu quero isso é isso que eu vou ter e agora eu vou agir e vou aceitar quando estiver chegando eu vou aceitar que eu sou digna de ter aquilo porque a gente tem que aceitar né gente porque aí vem a auto sabotagem muitas vezes a gente se auto sabota porque a gente tem uma crença de que a gente não é digno de ter aquilo de que a gente não pode de que a gente não é bom o suficiente então acredite e aceite que você é digno de ter aquilo que vai te fazer feliz porque estamos aqui para ser feliz é não é verdade e você gente comenta aí o que vocês acham se vocês concordam se vocês já ouviram falar aí das crenças básicas das crenças limitantes e não deixa de se inscrever não deixa de ativar o sininho de curtir esse vídeo se você chegou até aqui curte esse vídeo para ajudar a titia que a titia agradece de antemão próximo vídeo ainda tem mais conceitos sobre o livro o poder cósmico do homem então não perca um grande beijo tchau 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 tchau